Fala galera, eu sou o Paulo de PC e eu falo aqui diretamente do stand da NVIDIA na BGS 2016 Aqui no fundo está a nossa parte aqui da estúdio PC, que a NVIDIA cedeu o espaço para a gente E o nosso computador que vocês vão estar vendo aí nas imagens, no fundo eu vou colocar aí E aqui comigo está o Richard, que é o presidente da NVIDIA do Brasil Então já deixa aquele like favorito, se você tem uma placa de vídeo na sua casa Você deve muito a ele, eu já deixo o seu joinha aí, que ele é o cara aqui da NVIDIA E Richard, deixa eu perguntar, eu agradecer por ter cedido esse espaço para a gente Por essa parceria aqui com a loja, antes de tudo E aqui a gente já está no último dia de BGS, o que você achou? Faz um resuminho desses dias, como que foi? Bom, sem dúvida nenhuma, essa foi a melhor BGS de todos os anos Eu acho que em termos de público estava espetacular Também o nosso stand, foi o maior stand que a gente já fez em BGS A gente teve aí 500 metros quadrados E foram totalmente dedicados para trazer e mostrar para o público gamer aqui do Brasil Tudo que tem a maior novidade em tecnologia para os PC gamers E como você viu, todas as máquinas aqui no stand Equipadas com a última geração de GPU de placa de vídeo A nossa máquina aqui em estúdio PC NVIDIA, equipada com 1080, jogando Tekkin 7 em 4K Inclusive foi o melhor jogo da feira, o melhor jogo de luta eleito pela IGN ali, PC certificado Você vê o prestígio, né? Mas acho que acima de tudo, o mais importante é ter podido contar com a parceria de vocês Para trazer a máquina, montar, mostrar o produto de vocês, mostrar a marca de vocês Para o público brasileiro Porque o público brasileiro está crescendo a cada dia, o gamer E precisa justamente de marcas que tragam inovação, que tragam novidade E eu acho que é aí que vocês estão agregando bastante, trazendo inovação, trazendo uma abordagem diferente de vendas E contribuindo, né? E assim, o mais importante também é, assim, é uma empresa que conhece o gamer Não é uma empresa de tecnologia que está fazendo uma maquininha, não É uma empresa de gamers, que como você fala, é uma empresa de gamers para os gamers Então isso que é o mais importante de tudo Foi um enorme prazer ter contado aí com a parceria de vocês E com certeza, ano que vem a gente vai estar junto de novo Vão ter um estande maior, mais exposição, mais novidade E é isso aí, cara, a gente te agradece muito E esse ano realmente foi muito bom Então não vou tomar muito o seu tempo, né? A gente tem bastante gente para falar Representando esse último pessoal, agradeço o mesmo convite, né? Essa parceria com a gente, tomara que cresça mais pelos próximos anos Ano que vem, 2017, pode contar A gente vai trazer mais máquinas aí, o que puder para ajudar, a gente vai ajudar Obrigado e a Estúdio PC está de parabéns Obrigado, Richard Um abraço Obrigado, Richard Obrigado.